Olá, amigos do canal GeoMaza. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do nosso Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo desta quarta-feira, 11 de outubro de 2023, em edição 34.524, onde no Caderno Cotidiano, também chamado de Caderno B, na última página do mesmo, a chamada Folha Corrida, nesta edição B8, nós temos mais um artigo do Marcelo Viana, que é diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o famoso IMPA no Rio de Janeiro. E desta feita, o artigo tem o título Quem é mais popular? Taylor ou Selena? Paradoxo, explica como estatísticas gerais divergem das observadas em diversos grupos de dados. Das 400 pessoas entrevistadas ao final do show da cantora Taylor Swift, 290 gostaram muito. Já das 400 pessoas consultadas na saída do show da Celina Gomes, apenas 261 estavam satisfeitas. A pesquisa comprova matematicamente. A Taylor é mais popular do que a Selena. Entre as amigas da minha filha, nem precisava ter perguntado. Só que as coisas são mais sutis. No show da Taylor, 300 entrevistados eram adultos. E desses, 240 gostaram. Ou seja, 80%. Já no show da Selena foram entrevistadas 100 adultos, dos quais 90 gostaram. 90%. Logo, entre os adultos, a Selena ganha. Até aí, tudo bem. Por outro lado, no show da Taylor, 100 entrevistados eram adolescentes. E desses, 50 declaram satisfeitos. 50%. Já a Selena agradou a 171 dos 300 adolescentes entrevistados. 57%. Portanto, entre os adolescentes, ela também ganha. Como é possível que a Selena ganhe em cada uma das duas categorias de público e, no entanto, perca para Taylor no conjunto da audiência? Na verdade, esse fenômeno é bastante comum na análise de dados e tem até um nome, Paradoxo de Simpson, em homenagem ao estatístico britânico Edward Simpson, que viveu de 1922 até 2019, que publicou um trabalho sobre esse tema em 1951. Mas o paradoxo tinha sido descoberto meio século antes por seus compatriotas Corperson, que viveu de 1857 a 1936, e Udni Iuli, que viveu de 1871 a 1951. Eles constataram que uma tendência que se manifesta em diversos grupos de dados pode desaparecer, ou até mesmo ser revertida, quando esses grupos são combinados. Por isso, o fenômeno também é chamado Paradoxo da Reversão ou da Amalgamação. Um caso famoso ocorreu na escola de pós-graduação da Universidade de Berkeley, em 1973. Naquele ano, a taxa de sucesso dos candidatos homens, 45%, foi bem mais alta do que o das mulheres, 33%. Com receio de um processo por discriminação, a Universidade pediu ao Departamento de Estatística que estudasse a questão. O que eles notaram foi que, analisando os números de cada departamento separadamente, o caso ficava diferente. De fato, em dois departamentos, os números eram equilibrados entre os gêneros, enquanto que nos outros quatro haviam viés significativo a favor das mulheres. Acontece que muito delas eram candidatas em departamentos competitivos, como o inglês, em que a taxa de sucesso era baixa para todos. Já os homens se candidatavam, sobretudo em departamentos menos disputados, como o química, que tinham melhores taxas de sucesso. Muito bem, gente. Então, nós contribuímos com mais um artigo sobre curiosidades da matemática, sobretudo da estatística, e por que não dizer da história da matemática e mesmo da estatística. Claro que eu espero vê-los oportunamente em mais um dos programas do canal Chão Maza. Fiquem bem, tudo de bom. Até um próximo encontro. Muito obrigado. Tchau.